Então, vamos lá. Esse vídeo é pra você que acredita que o seu problema é a pronúncia do francês. O francês e o português, eles têm a mesma origem. As duas línguas, elas têm origem no latim. Então, lá atrás, é como se a língua mãe delas fosse a mesma. É como se não, né? É isso mesmo. Então, como as duas línguas têm origem no latim, a lógica dos dois idiomas, ela tem muita semelhança. O que muda, principalmente, entre os dois idiomas, são as questões de pronúncia. Então, é importante que você entenda não só isso, que é uma informação, mas como melhorar a sua pronúncia. E vamos lá. Falar francês, quando você fala que você quer falar francês, você precisa saber que existem quatro competências. O que são quatro competências? Quatro competências são quatro tipos de abordagem da língua francesa. Estava falando aqui pra vocês que quando a gente fala de falar o idioma, a gente tem quatro competências envolvidas nesse falar o idioma. Quando alguém diz, ah, eu quero falar francês, eu quero aprender a falar francês, nossa, fulano fala francês. O ideal é que a pessoa, ela trabalhe as quatro competências. Não que ela seja boa em uma ou duas competências apenas. Porque quando você fala com naturalidade o idioma, você consegue ler, ouvir, falar, escrever, tá? Em geral, ler, ouvir, falar, escrever, pra você realmente conseguir se destacar em qualquer tipo de situação, graças à língua e à cultura francesa. Mas falar é falar, ouvir, ler e escrever. Em francês, sofrir e sovira, parler, écouter, ler e é crer. Parler, écouter, ler e é crer. Então, essas são as quatro competências. E aí, como eu expliquei pra vocês, não adianta pra você, não adianta eu focar em uma ou duas competências. Que a maior parte das pessoas, quando me diz, ah, eu entendo francês, mas eu não falo, você fica travado, né? Uma hora de necessidade da língua francesa, de fato. Então, não se acomode em pouco, porque você consegue fazer muito mais. Você não precisa se acomodar em, ah, eu só consigo entender, eu só consigo ler. Ah, na hora de falar, eu não consigo. Ou, às vezes, até a pessoa consegue falar, mas na hora de escrever, trava. A gente nunca trabalha aquela competência por si só. Eu vou explicar isso de uma forma muito clara. Por exemplo, é impossível que você aprenda a falar um idioma sem ouvir esse idioma. Então, você vai trabalhar as competências juntas. Como é que você melhora a sua escrita se você nunca lê? Então, a gente tem pares de competências da língua francesa, ok? Bom, isso é teoria. Como na prática isso vira alguma coisa efetiva, vai fazer diferença pra mim. Então, vamos lá. O som do francês. Quando você me diz que você tem medo da pronúncia, que a pronúncia é difícil, qualquer comentário desse tipo. Quando ele te trava, é um grande problema. Porque você não busca o movimento e, ao não buscar o movimento, você não evolui. Imagina que você me fale, eu quero andar de bicicleta, quero aprender a andar de bicicleta. Mas você nunca senta na bicicleta e começa a pedalar. Você nunca vai conseguir evoluir. Ou você só anda na bicicleta ergométrica, que fica parada no chão. Mas pra você conseguir encontrar aquele equilíbrio, aquele ponto de equilíbrio que vai te fazer conseguir se manter em movimento e avançar. Você precisa testar, você precisa, do risco da queda, pode ser que você caia. Você pode até usar rodinha por um tempo, mas na hora que você tirar a rodinha, pode ser que você caia. Mas você também não pode se desesperar. Você não pode começar a pensar assim, meu Deus, o equilíbrio, não sei o que. E achar que tudo é um problema na bicicleta. Que você não sabe colocar o pé no pedal. Você vai conseguir colocar o pé no pedal, você só precisa tentar. E aí perceber qual de fato é a sua dificuldade. Vamos voltar aqui pra pronúncia. Então, quando a gente fala de pronúncia da língua francesa, você precisa de clareza. Qual é o seu desafio com a pronúncia da língua francesa. E eu trouxe aqui muito claramente pra você quais são os sons que de fato são diferentes entre o francês e o português. E vocês vão ver que são pouquíssimos sons. E eu vou mostrar pra você como você vai melhorar esses sons. Então, as vogais, a gente tem vogal A, ã, I, O, U. Então, se eu ver as cinco vogais, quais são as que são de fato diferentes? A é diferente? Não. A, ã, ã é diferente. Que é a letra E em português. Então, a gente tem ali um primeiro ponto de pronúncia diferente. A, ã, ã, ã é igual. O, ã é igual. ã, ã é diferente. Então, nas vogais, a gente só tem duas vogais que são diferentes do francês e do português. ã, ã. ã, ã. A gente já vai voltar elas. Consoantes. Cara, não são todas as consoantes que são diferentes. Inclusive, eu coloquei elas em duas linhas aqui. Com uma razão pedagógica, uma explicação pedagógica pra isso. As consoantes L, M, N, T são consoantes que são curtas em francês. O que significa que eu seja uma consoante curta? Quando você encontra essa letra, em português a gente toma encontridada. Então, por exemplo, eu falo Letícia. Em francês é Letícia. É como se eu fizesse só com a pontinha da língua. Então, as consoantes L, M, N, T são consoantes que você vai usar só a pontinha da língua pra pronunciar. Tá bom? Então, ao invés de você se desesperar, pensa. Tudo bem se eu fizer a consoante L, M, T e L, M, T. Igualzinhas ao português. Mas, eu já começo a perceber que existe uma pequena diferença. Agora, sim, as consoantes R e X são consoantes que têm uma diferença maior. Então, quando eu começo a ter clareza, tipo, não é tudo. Sabe quando uma criança fala assim, eu não gosto de nada do que a gente vai comer? Aí, você vai se perguntar, porque ela não gosta de um detalhe. Ela não gosta da florinha que é isso quando o peixe. Mas, ela gosta do peixe, ela gosta do tomate, ela gosta... Então, a mesma coisa. A gente não pode jogar tudo no mesmo saco. A gente não pode fazer uma tempestade no copo d'água quando a gente pensa na pronúncia. E aí, aqui, tá uma chave super importante pra você, de fato, conseguir falar francês com naturalidade. Tenha clareza de qual é o seu desafio atual. Quando a gente fala de pronúncia, tenha clareza de qual, de fato, é o seu desafio. Não se desespere com absolutamente tudo. Porque, senão, até aquilo que, em teoria, seria fácil, você vai se bloquear e não vai fazer. E aí, você vai se bloquear e não vai fazer.